E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o Zombie sem U, né? Porque antes desse jogo era o Zombie U, o Zombie U, que era exclusivo para a Nintendo Wii U da Ubisoft, tá? E cara, na moral, um dos melhores jogos de zumbi que eu já joguei. Eu joguei, eu tenho ele pro Wii U e ele é extremamente assustador. Assim, é um jogo de zumbi que me dá medo, velho. Eu acho que isso é o mais legal desse jogo, porque ele é um jogo de zumbi que realmente dá medo. Principalmente porque os zumbis são difíceis de matar e tal, o cenário ele é realmente bem feito. Você se sente ali em Londres, num apocalipse zumbi, tem a parada... Mano, é um jogo muito legal realmente. E agora o Ubisoft pegou esse jogo que era deles, que era exclusivo do Wii U, e lançou pra porra toda. Lançou pra PC, Play 4, Xbox One, Super Nintendo, Atari, todo mundo agora pode jogar o Zombie U. É um jogo realmente bem legal, eu queria agradecer a Ubisoft por ter me mandado a chave de presente. E o preço dele tá sensacional, acho que tá tipo coisa de 40 reais, sabe? É um valor, mano, muito baixo. E eu queria agradecer principalmente o Panetone, que foi quem lembrou de mim. Um beijo, Panetoninho lindo. E vamos lá para o jogo. Panetone, pra quem assistiu as lives da Ubisoft, você sabe quem é o Panetone, né? A gente tem um sobrevivente aqui no modo normal e um no survival. Que legal desse jogo. Ele realmente te coloca na situação de um apocalipse de zumbi, onde você é um sobrevivente comum. Você é um técnico de TI, ou você pode ser uma modelo, ou qualquer coisa do tipo. Existem vários challenges que dá pra você fazer em cima dele. No caso, se vocês quiserem um challenge do modo survival, é só vocês deixarem nos comentários. O modo survival é o quê? Morreu, parou, né? Chorou, parou. E no meu caso aqui, eu já tô no jogo, tá? Eu não tô trazendo a primeira missão, porque eu vi, tipo, 500 canais trazendo a primeira missão. Então eu já tô um pouquinho mais avançado. Vocês, quantos vezes acham aí a primeira missão? Seja no canal, às vezes, do Angelé, ou tem no BRKS Edu, tem em canais gringos e tal. Como funciona? Gente, essa aqui é a nossa base. Sério, até imagina que vocês já conheçam o conceito básico do jogo, mas vamos lá. Essa aqui é a nossa base. Aqui a gente tem, por exemplo, um baú pra guardar os nossos itens e tal. Então eu guardo alguns medkits e tal, porque a nossa mochila é realmente bem limitada. Tá? É legal porque a gente guarda uns itens aqui. Quando a gente morre, né? Quando o meu personagem que eu tô aqui morrer, eu vou receber outro personagem. Esse outro personagem vai poder matar o meu personagem em modo zumbi e recuperar os itens. Ou ele vai pegar os itens que eu guardar ali. Então é sempre bom você não esvaziar sempre aquela bagaça ali, certo? Se não me engano agora... Ah, não, eu tenho uma missão no mercado pra fazer, na real. Eu não precisava estar por aqui, não. Eu tenho que ver... Será que eu consigo passar pelo esgoto? Na real, eu não sei se eu consigo passar pelo esgoto aqui. Consigo. Ótimo, ótimo. Meu objetivo agora é vir aqui pelo esgoto e ir lá pro mercado e terminar as coisas que eu tava fazendo lá. Cara, é um mapa complexo. É um jogo realmente muito bom. E ele só tinha um defeito, que era o fato dele ser exclusivo do Wii U, tá ligado? Quem tem o Wii U, né? Quem liga pro Wii U. E agora que ele veio pra todas as plataformas, eu realmente tô bem feliz, digamos assim. Certo? Eu vou filmar uma missãozinha só pra vocês aqui. Como eu falei, se vocês quiserem uma missão modo survival, seria muito interessante. O jogo tem esse negocinho aqui, que é pra você não perder seus itens. E ele tem um smart minimap, que te joga exatamente pra onde você deve ir. Deixa eu ver. Isso aqui eu preciso de uma lockpick, então eu não consigo abrir, mas aqui eu consigo. Ó, levantou, filha da puta. Mano, a única merda é que zumbi... É muito difícil de matar. Tem uma parada de stamina também, o cara cansa no meio. Pá, olha só, a gente ficando enlameado de... Filho da puta. Tem que pegar o timing direitinho do zumbi, não pode... Aí, garoto, finalizamos esse aqui, ok. Antes de lutear ele, a gente dá uma olhadinha, agora a gente pode lutear ele. A minha lanterna tem um tempo de duração também, o que é um bagulho meio difícil. Cara, tudo dificulta bastante no jogo. Ele deixa... É realmente bem difícil o jogo. E eu gosto dele exatamente pra ele ser bem difícil. Eu lembrava desse baú aqui, pra ser honesto, da primeira vez que eu joguei. Mas ele não tem nada aqui, que bom, né? Vamos pro outro lado então. Tem uma escadinha aqui, mas eu não... Eu posso subir ela ou passar aqui por baixo. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou vir por cima, mas eu lembro que por baixo esse pá é mais fácil de passar sem ser visto. Ah, mas aqui tem uns flares. Essa é a parada. Flares é bom porque eu consigo distrair os zumbis, mas pular daqui é meio que suicídio. Então, na real mesmo, o que eu preciso fazer é... Primeiro de tudo, eu preciso equipar essa porra... Como é que é? O tab, né? Que abre a mochila. Eu vou colocar isso aqui no meu quick slot 3. Porque eu já tenho coisa no 1 e no 2, certo? Demorou. E aí eu tenho alguns zumbis por aqui. Eu não lembro exatamente onde que tem zumbis, mas o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou jogar um flare pra lá. Vai. Vamos atrair eles pra lá. Eu quero... É até melhor porque eu vejo exatamente que tipo de zumbi que estão aqui na região. Eu vou inclusive marcar eles, na moral. Tem um ali. Tem um aqui. Beleza. Aquele ali a gente não dá pra saber se ele tá vivo ou não. O outro tá ali brincando com o flare. E eu não vou pular aqui não, porque vai ser um suicídio meio tosco. Então a gente vai tentar descer e se pá, até rola matar eles. Eu tô com munição, mas eu queria evitar porque é meio escassa a munição no jogo. Deixa eu passar aqui embaixo. Beleza. Lootiei ele. Ele não vai levantar. Vamos passar por fora aqui. Será que eles me viram? Não, não viram não. Estão ali brincando com o flare ainda. A gente vai pular essa grade. Talvez fosse um loot razoável de fazer esses zumbis aqui, porque eles estão fáceis, mano. Na moral, eu vou matar eles. Tem um no chão, que é bem fácil de matar. Lootie esse aqui tá morto, beleza. Então vem, amigo. Eu vou matar eles, porque eu tô numa etapa meio fácil do jogo ainda. E daqui a pouco vai vir as primeiras complicações, pra ser honesto. Vai, finaliza, caralho. Ô, bosta. Esse negócio de finalizar ainda tá bugando, às vezes. E às vezes eu descolo um loot fácil aqui. Uma lata de lixo e tal. Beleza, o lootiei tá morto. Beleza, finalizei. Eu acho que eu tinha que segurar o botão. Não tem loot também. Isso aqui, na real, vai me facilitar um pouco daqui a um tempo. Na verdade, não. Na verdade, é só mais fácil do que passar correndo. Não deveria nem ter... Bom, gastar o flare foi bom. Na real, gastar o flare foi bom, porque eu vi que... Peraí, deixa eu colocar um negócio aqui de novo. Ali é meu objetivo. Aqui tem uma portinha que tá barrada, ok? Então vambora. O flare foi bom pra ver o que zumbis que estavam na região e eu evitar qualquer confronto. inesperado, né? Mais tranquilo. Se não me engano, isso aqui dá pra abrir, não dá? Não, tô confundindo o jogo. Outro jogo de zumbi que dá pra abrir aquele bagulho ali. Bom, tenta lootear lixo, mas a real é que não vai ter nada. E a parada é que, se não me engano, quando eu abrir isso aqui vai tocar o alarme. Vai dar uma merda meio grande, assim. Que eu me recordo, tá? Já mete o spoiler mesmo, porque eu tenho medo. Vocês sabem que eu tenho bastante medo, né? Aí, ó. É agora que eu sabia que ia dar merda. Tá, então. Mas aqui o que eu tinha que fazer é matar ele, né? Caralho, agora que eu lembrei aqui da treta. Fecha a porta. Eu preciso colocar... Ah, não tenho. Aí, beleza. Entrei. Me livrei da treta ali. Fechei a grade de segurança. Caralho, mano. Meu coração tá assim. Ai, ai. Peraí que eu lembro que tem zumbi nessa área aqui pra caralho também. Caralho, ainda bem que esse negócio vai segurar... Nossa, mano, tem muito zumbi ali fora. Que merda. Eu lembrava da merda, mas lembrava mais ou menos. Na hora que eu olhei pro muro atrás de mim, tava entupido de zumbi. Eu confesso que eu fiquei com medo. Aqui tem uma porta. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Acho que não, não. É lá do outro lado. Ok. Vamos continuar explorando o mercado então, cara. Ai, que merda. Eu não tenho visão nenhuma aqui. Tá, já achei já o filha da puta. Esse aqui, ó. Meu alto. Aí, ó. Caralho, tá bugando o golpe de finalizar o filha da puta. Isso não é uma raiva, mano. Essa aqui tá viva? Tá, filha da puta. Pronto, matamos. Alguns suicidas, filha da puta. Beleza, pegamos. O que é isso aqui? Energy Drink, legal. Então, eu já consegui descolar um pouquinho de life pra mim. Se não me engano, aqui no mercado tá entupido de zumbi. Mas tem item pra caralho pra lutear. Cadê? Onde é que tá o martelo? Ahn... Tá. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Algum lugar aqui vai ter um martelo? É isso aqui que eu preciso. Ok. E pior que acabou meus slots. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. A gente vai consumir uma barrinha, certo? Deixa eu ver como é que eu posso usar ela. E. Use. Ok. Eu comi a barrinha, recuperei um pouquinho de vida. Acho que talvez tenha sido um item errado pra usar. Mas foda-se. E agora aqui a gente pode remover. Eu tenho que apertar o E. Antigamente no Wills tinha que ficar dando tapa no negócio pra isso. Então é bem melhor pressionar uma tecla várias vezes. E vamos lá. Esse negócio aqui, por enquanto, que não tem zumbi atrás de mim, é tranquilo de fazer, né? É só pressionar várias vezes a tecla. Mas quando tem zumbi, cuzão, o bagulho fica louco. Bom, vamos marcar algumas coisas no mapa. Tem um loot pra fazer ali, outro ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Coisa pra mexer por lá também, beleza. Vamos lá, porque eu tô ligado que tem zumbi nessa porra aqui, ó. Lutei, tá morta. Esse é um segredinho, aliás, tá? Chegou a lutear o zumbi, dificilmente ele levanta. Eu não lembro nunca deles levantarem. Então, sempre que tiver uns... Ó, aquele ali vai levantar com certeza esse aqui também, ó. Levanta, piranha. Levanta, não dá pra lutear. Ah, não, tá morta. Deu pra lutear. Ok. Vamos ver esse aqui. Não dá pra lutear, porque tá viva a piranha, né? Nossa senhora! Pula zumbi. Tá. Eu tenho bastante medo desse jogo, vocês não tão ligado, mano. Caralho, tio. Placas é importante? Porque agora eu tenho uma artéria, eu posso construir barricadas, né? Legal do jogo também essa parada de progressão, certo? Você vai liberando algumas ferramentas. E, consequentemente, você vai liberando algumas coisas. Por exemplo, a habilidade de fazer e retirar barricadas agora é a grande parada de vir até aqui esse mercado. Acho que é isso, velho. A gente tem alguns itens pra pegar aqui. Suco, recupera vida. Zumbi pra lutear, que tá morto por enquanto. Tá, tem alguma coisa aqui atrás. Eu consigo pegar, será? Caralho, o que será que tem aqui atrás? Eu não lembro disso aqui não, mano. Até tem uma passagem aqui pra ir lá por trás. Vamos lá ver se... Já vou fazer o loot completo no mercado. Olha aí, rapaz. Se não tem um upgradezinho aqui pra minha arma, leque. Essa maquininha aqui é muito boa, porque com ela você não perde coisa nenhuma no mapa, né? Isso eu acho bem legal no jogo, esse bagulhetes aqui. Cara, é um jogo de zumbi muito bom, assim. É sensacional. Eu acho que talvez seja algo interessante pra gente jogar em lives e tal. Eu não vou prometer pra vocês séries, porque eu tô devendo algumas séries já pra vocês. E aí eu acho meio errado eu começar uma série, sendo que eu não terminei as outras, né? E eu acho que a parada aqui não é muito essa. Mas eu vou te falar... Ah, mano, pra vocês terem noção de como eu joguei esse jogo já, eu lembro exatamente o que acontece aqui. Aqui eu vou fazer a minha parte aqui embaixo, que é ligar o negócio. Mas a parada nem é essa. A parada é quando eu voltar, um zumbi cai da escada em cima de mim. Eu sou chato mesmo, eu faço spoiler. Desculpa, gente. Eu tenho esse mecanismo de defesa quando eu tenho medo. Tá? Essa é a grande verdade, ó. Beleza, restaurei o sistema. Tem uma munição ali, ok? Eu não vou deixar ela pra trás. Ok, vamos pegar ela então. Então, a real é que agora eu tô ligado, eu lembro. É aqui, ó. Olha, ó. Vem. Vamos puxar ele pra cá. Correi um pouquinho. Travei na parede e paulada. Agora o mercado, se não me engano, tá cheio de zumbi. Eu vou atrair um por um. Eu vou atrair um por um. Pra fazer uma limpinha aqui no mercado. Acho que é mais fácil do que eu sair correndo. Agora, procura o caminho de volta para aquele corte que você passou antes. E faça o arco de volta para a casa de seguro. Em uma pedra. Vem. Puta que parei o frigorífico que tá do meu lado aqui. Problema gigante. Eu acho que... Eu lutei o cadáver que eu matei lá embaixo? Não lembro. Bom, matei mais um. Ok, tá tranquilo. Sem muitas dores de cabeça. Por enquanto, tem que tomar cuidado, porque aqui eu tô ligado que vai ter mais zumbi. Deixa eu só ver se eu lutei tudo pra... Opa, tem um item por ali, ó. Ah, eu não posso deixar nada pra trás. Ah, e placas aí. Importante pra caralho. Ah, tem coisa pra lutear aqui, ó. Não tem item ali. Não tem item ali. Não tem item ali. Tem um negócio ali no chão. Não tem item ali. Não tem item ali. Não tem item ali. Mas a gente não perde tempo abrindo essas coisas, né? Ah, tá cheio o meu inventário. Que merda. Será que eu tô carregando alguma coisa inútil aqui? Vamos ver. Não, no geral... Ah, flare, velho. Flare, na real, não preciso mais, não. Eu vou dropar essa porra. Ah, apesar que eu já tenho três madeiras também. Pau na bunda. Não preciso mais de madeira, não, amigo. Deixa aí. Eu acho que, se não me engano, tem alguns lugares que dá pra voltar. Eu não lembro se esse lugar aqui necessariamente dá pra voltar. Mas eu lembro que alguns dá. Ok. Aqui é a nossa saída. Sem problema com os zumbis por enquanto. Eu acho que a gente vai conseguir descolar... Tá, pera. Beleza, tiro na cara. E agora é nóis. Corri. Tchau. Ok, consegui matar o que eu precisava já. Opa. Calma, não lembro onde é que é o negócio. É aqui. Beleza. Voltamos para a safe house. O que é um ali. Eu vou te falar que esse é um momento de tranquilidade na minha vida. Mas o jogo me deixa muito tenso, cuzão. Eu gosto bastante disso. Realmente ele dá essa sensação de medo. Dá alguns sustos. Mas a parada aqui que fica bem forte é o medo. O pior é que, se não me engano, agora é quando eu volto. Dá uma merda. Eu não vou nem terminar o vídeo porque eu acho que dá uma merda aqui. Tá. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no armário. Não, nada. Ok. Estamos prontos. Só qual que é a parada? Vai dar uma merda aqui. Eu vou tentar salvar antes de qualquer coisa. Porque é por aqui que vamos finalizar esse vídeo. Como eu falei, se vocês fizerem uma série no modo extreme, deixem o seu like, o seu comentário. Pode ser que a gente traga. É um modo onde eu não posso morrer. Isso dificulta bastante as coisas. Nesse modo, como eu falei, se eu morrer, eu volto como outro sobrevivente. Posso recuperar os itens com esse meu personagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! Tchau. Tchau.